No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como pedir aumento salarial. Sei que é uma coisa que muitas vezes você fica se perguntando Poxa, eu acho que eu poderia ganhar um pouquinho mais, eu acho que poderia, merecia ganhar um pouco mais, eu mereço ganhar um pouco mais. Então, nesse vídeo eu vou ensinar como você deve chegar no seu chefe, chegar no seu patrão ali, na sua patroa, pra poder pedir um aumento salarial, tá? E qual o melhor momento pra isso? Será que é o momento? Será que não é? Então eu vou dar alguns pontos pra você analisar, pra você não ser dado ali como inconveniente, ou uma pessoa que não analisa o contexto antes de pedir o seu aumento, beleza? Então vai funcionar pra você, se você tá no momento ali certo, você vai conseguir ter o seu aumento salarial sim, porém, eu vou falar nesse vídeo como você tem que fazer, beleza? Só que antes de eu entrar no conteúdo raio de vídeo, já deixa o seu like no vídeo agora. E lembrando, galera, tem um recado pra você, abcursosonline.com.br, site de cursos gratuitos aqui, ó, está disponível pra você 24 horas por dia, são mais de 40 cursos profissionalizantes, onde você pode fazer todos eles gratuitamente, é isso mesmo que você ouviu. Entra no site, se cadastra, vai lá, escolhe o curso, atendente farmácia, por exemplo, você vai assistir as aulas de curso atendente farmácia, no final tem uma prova, tem a apostila pra você baixar também, pra você acompanhar as aulas com a apostila, aí no final você vai fazer uma prova pra testar o teu conhecimento. Se você passar nessa prova com nota 7 ou mais, quer dizer que você aprendeu o conteúdo do curso, né? E aí, você pode adquirir o teu certificado, caso você queira, não é obrigatório, mas se você quiser o certificado, a gente libera pra você por apenas R$39,90. Você pode clicar aqui, ó, já ir pro site lá, e utilizando esse cupom que tá na tela, esse cupom primeira vez, na sua primeira compra, o teu certificado vai cair de R$39,90 pra apenas R$24,95. É um descontaço aí pra você, como você é uma pessoa linda, maravilhosa, espetacular, tá aqui achando o vídeo do canal, você tem esse cupom de desconto. Não sei até quando vai estar valendo, por isso, eu aproveito o quanto antes pra você adquirir o teu certificado com desconto. Beleza? Recado dado, agora vamos falar sobre como pedir aumento salarial. Cara, você quer ganhar mais, né? Você quer ter um aumento? Então segue essas quatro dicas aqui que eu separei pra você. Como pedir aumento salarial? Dica número 1. Analise o contexto atual da empresa. É muito ruim, por exemplo, você pedir um aumento salarial quando a empresa está passando por um momento de crise. Avalia só, o teu chefe lá tá com uma crise na empresa pra resolver, tá com a cabeça quente já, tantos problemas que ele tem que resolver, questões financeiras que ele tem que equilibrar, e aí chega você lá. Ô, meu querido, doutor, 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 como é que eu posso falar aqui? Doutor Mário, vai. Doutor Mário, tudo bom, meu querido? É porque é o seguinte, cara, eu tô trabalhando muito na empresa, eu tô vendo que a empresa não tá me reconhecendo, como deveria, eu poderia ganhar um pouquinho mais, não vale a pena esse trabalho que eu tô tendo por conta desse valor que eu tô ganhando, e eu queria pedir o aumento pra você. Cara, é mais fácil ele nessa hora dizer assim, meu amigo, vá pra Ohio que o parta, porque eu tô cheio de coisa aqui, eu não sei nem se eu vou pagar as contas no mês que vem, e aí tu vem com essa de pedir aumento agora, porque você não analisou o contexto, meu amigo, o contexto pra que você possa pedir o aumento salarial, tá? Então é importante você analisar, poxa, é o momento certo de eu chegar e conversar com um cara, o cara tá de boa ali, o momento da empresa é um momento bom, tá crescendo, tá deixando lucro, tem que analisar isso, tem que observar esses pontos, porque senão você pode chegar lá e acabar não tendo aumento, e ganhando ali uma promoção pro mercado de trabalho, né? Que é o que você não quer, certamente, né? Então é importante você prestar atenção nisso. Como pedir o aumento salarial? Dica número 2, analise a sua geração de valor. Cada pessoa, cada profissional, ele tem uma geração de valor pra empresa, ele gera resultado pra empresa. Você tem que primeiro, antes de pedir o aumento, você tem que gerar resultado pra empresa absurdamente, pra que você possa ir lá e pedir um aumento. E aí você vai observar, cara, eu só tô vendendo bem, por exemplo, eu sou um vendedor, eu tô vendendo bem, fantasia, eu tô fazendo a mágica que eu deveria fazer, eu tô batendo meta. Porque, cara, às vezes, imagina só, você não tá batendo meta, você não tá vendendo bem, você tá abaixo daquilo que a empresa espera de você, e você ainda chega lá pra pedir um aumento, cara. Às vezes, tem uma tarefa na sua empresa pra fazer, e você não tá fazendo, não tá cumprindo, e você, às vezes, chega lá pra pedir um aumento. Então, analise o contexto também, se você tá entregando resultado. Porque se você entrega valor pra empresa, se você gera resultado, você vai chegar lá e vai dizer, ó, só de mim aqui, foi tantos mil reais que foi gerado, e eu tô pedindo um aumento porque eu tô trazendo resultado. Se eu não estivesse trazendo resultado, eu não estaria aqui pedindo um aumento pra você, mas eu tô pedindo um aumento porque eu tô gerando resultado. Entende? Então, você observa que tá valendo a pena pra você. Você pode comparar o seu resultado com o resultado da outra pessoa. Então, você verifica isso, tenta, de alguma forma, metrificar o resultado que você tá gerando pra empresa. Vamos supor que você gerou economia pra empresa. Agora, economia é lucro, cara. Economia é lucro. Às vezes, você... Ah, eu não tô vendendo, mas você tem uma ideia que acaba gerando economia pra dentro da empresa. Economia é dinheiro do tempo. E aí, você dê... A empresa já começa ali a ter um ganho que ela não tinha. Vamos supor que você fez uma economia de mil reais por mês num projeto que você conseguiu fazer na empresa. E uma ideia que você deu. Então, o que é que custa pra empresa pra empresa, às vezes, te remunerar ali a mais com um salário ali, sei lá, R$250, R$100, R$200 a mais de salarial. Entendeu? Tô dando um exemplo aqui pra base ali dos 20% daquilo que você já gerou pra aquela empresa. Porque se não existisse você ali, você não estaria, né, gerando aquele impacto. Então, é importante você analisar. Eu tô gerando valor. Se você não tá batendo método, se você não tá gerando valor, esquece. Não perde aumento agora não, tá? Porque senão o cara vai também botar você pôr ele na rua. Se você estiver gerando valor, beleza. É um ponto que você tem que analisar aí. Conta como ponto positivo, tá certo? Então, vamos lá. Depois que você analisou o contexto da empresa, você vai analisar o seu cenário. Se você gera valor ou não pra aquela empresa. Se você tá bem ou não naquele momento. Como pedir aumento salarial, dica número 3 pra você. Jamais fique falando pros seus colegas de trabalho, pros seus colegas, que você precisa ganhar mais, que você tá ganhando pouco, que você tá trabalhando muito. Por quê? O que é que pode acontecer isso? Você tá falando pra pessoas que não resolvem o problema. Isso é fofoca. Nunca fale os seus descontentamentos pra pessoas que trabalham com você. Você vai desanimar a galera. E esse não é o seu objetivo. Seu objetivo é aumento salarial, correto? Esse é o seu objetivo. Tem que focar nisso. Você não vai falar nada da sua vida pessoal pra pessoas que não resolvem o problema. Seu colega vai resolver? Seu colega vai chegar no chefe e vai dizer pra ele pedir aumento pra você? Não vai. Então não seja bobo a esse ponto de você ficar falando pros seus colegas e acabar sendo marcado ali pelo supervisor ou uma pessoa reclamando, sendo taxado com uma pessoa que só reclama e acabar sendo desligado ali dentro do tempo. Então não faz isso. Não comenta esse tipo de coisa com quem não resolve. Você vai falar com quem resolve. Tá certo? Então esse é um ponto importante pra você analisar também e evitar ser desligado por maus comportamentos ou por ficar fofocando ali com os colegas sobre coisas que eles não resolvem. Como pedir aumento salarial? Quarta e última dica. Depois dessa dica você vai lá falar com seu chefinho, vai conversar com ele e vai certamente ali ter um aumento salarial. E você vai ver, né? Se satisfaz você ou não, beleza? Mas é o seguinte, você vai chamar o seu chefe, chamar a pessoa que resolve, preferência é o chefe mesmo, tá? E daí você vai expor pra ele os números. Você vai, você verificou que o cenário da empresa é o momento ideal, o seu chefe tá de boa, tá tranquilo. Você verificou também que você tá gerando resultado, que você gera impacto com seus projetos, com seu trabalho. Um colaborador, gente, ele não é, ele não recebe pra fazer um trabalho de qualquer jeito. Fazer um bom trabalho é obrigação de todo mundo que tá trabalhando. Tem que fazer um bom trabalho. Agora, você fazer a mais, isso aí não é obrigação sua. Fazer a mais, você tá justamente entrando nesse ponto. Pô, eu entrego mais do que aquilo que eu recebo. Então, você entregou, gerou resultado, e aí depois você vai lá no seu chefe, né? Você pode ir lá e vai ganhar algum momento. Você pode, ó, vai sair com o chefe olho no olho mesmo. Pô, Dr. Mário, é o seguinte, eu tô vindo aqui, queria ver com você essa possibilidade. Você sabe que eu sou uma pessoa aqui que eu entrego muito resultado, você viu que a gente bateu mais na mesa no mês passado, eu tive uma grande participação nesses números e eu queria ver com você se eu conseguir liberar pra mim um aumento salarial do tanto que eu produzo aqui dentro, sabe? Não é tipo que você vai me pagar, mas não é porque o que eu vou produzir ainda mais. Eu já produzo muito bem e ainda vou produzir ainda mais, né? Com esse incentivo financeiro pra que eu possa aí equalizar minhas contas ou equalizar meus investimentos como eu quero, sabe? É de fato uma forma de merecimento. Você vai demonstrar pra ele números e se você for um cara bom mesmo, se você gera resultado, seu chefe ele vai ter essa consciência e se não tiver, cara, você já fica com um alerta acesa ali porque talvez a sua análise não foi adequada ou se você analisou bem, tá tudo de boa, né? Vê a justificativa do seu chefe, você viu que ele não deu por má vontade dele, aí você pode até em outro momento esperar um pouco pedir novamente e você vê que outra negativa ali já é interessante você buscar outras possibilidades. Só que muitas vezes tem empresas que já tem um plano de caro salário, né? Você já tem ali a sua ascensão, o seu próximo nível, então você tem que ficar esperto com relação a isso, tem que respeitar às vezes o processo. Às vezes tem pessoas que entram, ah, entrei há um mês na empresa, já quero pedir um aumento, só que a empresa só dá um aumento salarial já previsto após seis meses, por exemplo, então já tá lá no plano de carreira, então aí não consegue mexer nisso, mas em algumas empresas vocês conseguem ali fazer essa conversa mesmo com o seu chefe, com o seu patrão, e aí conseguir um aumento salarial, beleza? Mas essa é a forma que eu faria se eu fosse pedir um aumento salarial hoje, eu analisaria esses pontos e chegaria na boca como eu já pedi lá atrás, né? Eu já cheguei no meu chefe uma vez, mas na vez que eu fui falar com ele, não foi pra pedir aumento pra mim, né? Eu fui pra ele só pra ele dividir comigo uma faculdade que eu ia fazer, a faculdade de contábeis, né? Eu cheguei pra ele, ó, você paga metade, eu pago metade, pode ser assim? Ele disse, não, na hora, tamo junto. E aí já conta como um aumento, né? Porque se eu fosse pagar eu não teria aquele dinheiro pra outras coisas. Então conta também como um aumento quando você barganha algum incentivo pra você, seja educacional, seja, sei lá, físico, ou coisa do tipo. Tá bom? Espero que tenha ajudado, se você gostou do conteúdo do vídeo já deixa o seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo.